Os jogadores do bairro Vila Vital, em Ponta Alegra, pedem melhorias no bairro. Precisa ter nenhum buraco e precisa ser asfaltada imediatamente. Segue aí, vamos mostrar um pouquinho de bairro aí. Por cima da prefeitura aí, somar, ficar aberta, né? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí